Fãs da F1, sigamos em frente na nossa realidade paralela. Antes de começar o vídeo propriamente dito, eu preciso ressaltar algo aqui. Muitos comentários apontaram corretamente que na vida real o Schumacher estava na Ferrari em 1996, e isso é verdade pessoal. Entretanto, em nossa realidade paralela como ressaltado no segundo vídeo da série normal, cujo link está aqui no card, a Ferrari teria priorizado Senna para a partir de 1996, e após a recusa do Brazuca, procuraria Schumacher, que também diria não à equipe italiana temendo um domínio de muitos anos com o Senna guiando a Williams. Como estamos vendo nos spin-offs, a decisão do alemão de permanecer na Benetton não surtiu efeito nenhum para a competitividade em relação a Williams de Senna, que agora sim tinha a vantagem técnica com que o Brazuca tanto havia sonhado quando foi para lá em 1994. Schumacher só teria alguma chance de vitória naquele ano se o Brazuca abandonasse alguma corrida. Seria na Espanha esse abandono? Vem descobrir aqui comigo! Mas antes, como de costume te peço que se inscreva aqui, dê o like e ative as notificações se fores novo por aqui. Então vamos nessa! Nos treinos à 90ª, segunda folha de Senna, Schumacher completou a primeira fila. Na largada, o alemão até tentou ultrapassar Senna, mas sem sucesso. O Brazuca manteve o ritmo tranquilo na chuva, abrindo cerca de 6 décimos por volta em relação ao alemão. Tudo fique tranquilo, até que ele tentou colocar uma volta em Edirvain. A baixa visibilidade na chuva fez com que o norte-ilandês se confundisse e achasse que o Brazuca era, na verdade, um adversário com quem ele disputava uma posição. Edirvain fechou Senna e o Brazuca acabou indo para fora da pista. Era o primeiro abandono do Brazuca após a Batalha de Aida e aquele resultado colocava fim à série de oito vitórias consecutivas de Senna, contando com as duas do ano anterior. Após o abandono, o Brazuca não poupou críticas ao norte-ilandês. Sem Senna na pista e com a pista molhada quem deu o show foi Schumacher, que sobrou em relação aos seus adversários. O alemão venceu a corrida com mais de um minuto de vantagem para o segundo colocado Damon Hill. A Lezic, em nossa realidade paralela, estava na Ferrari e completou o pódio. Mesmo virtualmente fora da briga pelo campeonato, o alemão comemorou bastante a sua grande vitória. Há 28 anos, em uma realidade paralela bem próxima a gente, por um dia, Irvine tomava o lugar de Schumacher como o mais odiado do Brasil, pessoal. É isso aí, meu amigo. Obrigado por ter visto esse vídeo e até a próxima corrida imaginária. E aí